TV, o Vale, o Vale do Piancó se vê aqui. No período de estiagem, muita poeira e muito buraco. E no período do inverno, também lama e muito buraco. Estamos na BR-361, que liga o município de Santa Inês, aqui na Paraíba, a divisa com o estado de Pernambuco, na cidade de São José do Belmonte. Então a sua TV, o Vale, vai mostrar para você a realidade desta BR, que passa por dia aqui, por dia cerca de 200 carros, sendo estes mais ou menos 100 caminhões pipa. Então a comunidade pede providências do governo do estado da Paraíba, no sentido de fazer o asfalto que liga Santa Inês à divisa com o estado de Pernambuco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vocês podem ver, esta é a situação da BR-361, aqui na cidade de Santo Inês. Todos os dias, nós encontramos carros, motos, caminhões atolados aqui. É um verdadeiro atoleiro no período invernoso. Então os caminhoneiros, os pipeiros, a comunidade, pede providências ao governo do estado da Paraíba, para que agilize, que seja construído esse asfalto entre essas duas cidades. São apenas 10 quilômetros de asfalto, não tem necessidade de construir nenhuma ponte. Então, com a palavra, o governo do estado da Paraíba e o povo pede providências aqui na região de Santa Inês. Estamos aqui com um dos motoristas que está sempre fazendo a linha São José do Belmonte, Conceição, Santa Inês. E vamos conversar com ele sobre a realidade da BR-361, que interliga essas duas cidades. Quais os benefícios que o asfalto dessa BR traria para vocês, que estão sempre passando por aqui? Iria ajudar vocês? Muito. Iria melhorar a agilidade dos serviços e também diminuir a manutenção dos carros. Quase toda viagem que a gente vem, tem que o carro ir para a oficina para fazer alguma manutenção. Questão de suspensão, essa parte de suspensão até pneu, a gente já chegou a perder nessa via. Além dos caminhões, dos carros-pipas, das motos, todos os dias passam por essa estrada também caminhões, os chamados pau-de-arara, transportando pessoas da zona rural para a cidade. Vamos conversar com um dos motoristas que fazem essa linha. Qual a importância do asfaltamento desta BR-361 para vocês, para o senhor que faz esse transporte de passageiros? Rapaz, eu acabo por fazer para diminuir os buracos e melhorar para os carros, né? Porque com o dejeito aí não tem como rodar, né? É difícil esse trabalho, vocês transitarem nessa via do jeito que ela está. Estava dentro da buraqueira aí, é combustível, é peça, pneu, tudo aumenta mais, né? A comunidade, então, cobra do governo do estado da Paraíba que execute essa obra de asfaltamento da BR-361, que liga a cidade de Santa Inês, a cidade de São José do Belmonte, no estado do Pernambuco. É urgente para a integração da região do Vale do Piancó, região do Alto Piranhas, com a região do Vale do Pajeú, com a cidade de Serra Atralhada. Fica aí a nossa denúncia, a nossa cobrança em nome da comunidade do Vale do Piancó. De Santa Inês até a divisa com o estado de Pernambuco, onde tem asfalto, são apenas 10 quilômetros. Então, a comunidade, os caminhoneiros, solicitam do governo do estado da Paraíba providências para que agilize a construção do asfalto entre essas duas cidades, na divisa do estado da Paraíba com o estado de Pernambuco. Aqui por dia passam cerca de 200 carros. entre carros pequenos, motos e caminhões. E a construção desse asfalto traria diversos benefícios para os dois estados, pois iria integrar o estado da Paraíba, o Vale do Piancó e o Vale do Alto Piranhas, região de Cajazeiras e Itaporanga, com o Vale do Pajeú, trazendo inúmeros benefícios para a economia, para o comércio, para o transporte e mercadoria. Veja a situação dessas estradas. Aqui, quando chove, fica intransitável. Caminhões atolam, carros atolam, motos atolam. E no período do inverno, no período da estiagem, é poeira. Veja a situação que está aqui. A comunidade nos relata, os caminhoneiros nos relatam que é urgente a construção deste asfalto entre a cidade de Santa Inês e a cidade de São José do Belmonte, uma obrigação do governo do estado da Paraíba. Então, cobramos dos nossos deputados votados aqui na região de Conceição, Santa Inês, que pressionem o governo do estado da Paraíba para que tragam esse benefício para a nossa região do Vale do Piancó. Com imagens de Frank Edson, reportagem Fidelis Mangueira para TV O Vale, site Conceição Verdade. TV O Vale, o Vale do Piancó se vê aqui.